Eu conheci o Pastor Mac num evento junto com o Pastor Luciano Subirá, por isso é verdade aquela frase que diz que você seu mundo é do tamanho dos seus relacionamentos, né? Fiquei muito impressionado, impactado, pra falar a verdade tinha ouvido falar do Pastor Mac uma vez ou outra, mas o Luciano depois falou muito bem, a gente se conheceu lá em João Pessoa e passei a amar e admirar bastante o trabalho, o ministério e eu tô muito feliz de estar com vocês aqui o desejo profundo do meu coração é ser um instrumento pra abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Gente, eu queria conhecer aqui quem ainda não é casado e vai casar um dia em nome de Jesus, levanta a mão bem alto e solteiros Uau, tem muita gente aqui que não casou ainda Olha, eu tenho um livro aqui pra você Como saber quem é a pessoa certa pra eu me casar Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, três namoros acabaram na mesma noite Eu preguei essa mensagem genética, o namoro e o noivado acabaram Pensa no tanto de história que eu tô ouvindo de gente terminando o namoro e o noivado Por quê? É melhor terminar o namoro e o noivado do que terminar um casamento Então, ô pastor, mas eu tô pra casar daqui a um mês Dá tempo Leia o livro que dá tempo, tá bom? E quem já casou, meu conselho pra quem já casou é Não se aproxime desse livro de jeito nenhum Quem aqui tem filhos pequenos ou adolescentes? Deixa eu ver Ah, meus filhos me tiram do sério, e agora? Eu sou casado com essa mulher lindíssima Há 24 anos E nós temos apenas 4 filhos A gente, graças a Deus, comprou uma televisão e parou de fazer menino Nós temos a Maísa de 22, a Bianca de 20, o Ricardinho tem 16, o Josué tem 12 Irmãos, graças a Deus, tá todo mundo servindo ao Senhor na casa de Deus Dia 2 de novembro agora, eu tava pregando em Manaus, em Curitiba Minha esposa em Manaus, a minha filha mais velha, num congresso de jovens do Espírito Santo E a minha mais nova, em Irati, no Paraná Servindo a Deus, uma bênção, graças a Deus Então, princípios bíblicos e nossa experiência A gente fala sobre criação de filhos Divórcio e novo casamento Se você tá pensando em separar ou casar de novo, por favor, lê esse livro E cadê os casais? Casados, faz barulho, por favor Aí, abrindo o jogo sobre sexo A gente rasga o verbo Tem até figurinha pra te ajudar a entender Tem uma camisa aqui É o restinho da camisa Porque tá acabando Tinha, eu amo meu marido Acabou Só ficou, eu amo a minha esposa As outras acabaram Tem gente, tem mulher Comprando cinco dessas pra fazer o marido usar de uniforme de segunda a sexta Então, se você quiser ver as camisas ali Ainda tem E tem CDs, DVDs pra liderança Fui criticado, fui criticado e agora Todo líder Inevitavelmente será criticado Depressão Deus tem a solução pra você Alcançando prosperidade integral Aquelas são nossas redes sociais Tudo ali é gratuito Você vai ter no YouTube Várias mensagens No nosso site Várias mensagens gratuitas Pra você ouvir Se você tem Apple ou Android Você pode baixar o aplicativo do Família de Sucesso E pelo aplicativo receber uma devocional diária pra sua família E também mensagens Tudo ali é pra abençoar e servir a família E a última coisa antes da mensagem É um congresso que a gente faz todo ano Ali a minha família A gente foi no estúdio com roupa de polícia E colocou o tema ali A gente faz todo ano um congresso em Caldas Novas Lá no Termas de Roma Pra casais e jovens Pros dois Vai ser de 28 a 30 de setembro Mil duzentos e cinquenta reais O casal Café, almoço, chantar, sobremesa, bebida Evento, tudo Pastor Luciano Subirá já está confirmado E estamos pra confirmar Outras pessoas que estarão conosco também Nesse evento Se você tiver ligado no Instagram, no Facebook Em março a gente vai jogar Quem serão todos os que vão estar ministrando aí nesse evento E é aqui do lado de vocês Tem um hotel que é o exclusivo Que é mil reais O Termas Que fora pousado é o melhor hotel de Caldas Nesse valor você parcela em seis vezes sem juros Se tiver interesse Ali estão as redes sociais Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, hoje Em Colossenses, capítulo 4, verso de número 6 Colossenses, capítulo 4, verso 6 Eu não quero sair daquilo que Deus tem me chamado Pra ministrar aqui a família Apesar de que como pastor de igreja local A gente é clínico geral E ministra de tudo Mas eu quero falar sobre a área de família Obrigado, guerreiro E eu penso que 2018 é um bom ano Pra você ter uma família abençoada De sucesso E crescer no nome de Jesus Colossenses 4, verso 6 Onde a Bíblia diz A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes Como deveis responder A cada um A vossa palavra Seja Sempre Agradável Obrigado Jesus Por essa noite Por essa madrugada Por esse tempo Pedimos Fala conosco Envia-nos a tua palavra E que o teu nome Seja mais uma vez Glorificado Demônios envergonhados E famílias e pessoas Abençoadas No nome de Jesus Diga amém Gente, eu Como disse pra vocês Sou casado Há 24 anos E logo Quando a gente se casou Nós começamos a trabalhar Com família e casais A gente deve estar trabalhando Com família Há mais ou menos 23 anos E Se você me perguntasse Pastor Qual é O desafio O problema Número um Dos casais E das famílias Eu diria pra você Que o problema Número um Dos casais E das famílias É A falta de comunicação Ou A má comunicação Por quê? Porque se existe um problema De comunicação Dentro da sua casa Com o pai O filho O marido A esposa Os irmãos Qualquer Outro problema Que você tiver Dentro da sua casa Você vai precisar Conversar Pra resolver E se o problema Já é A falta Ou a má comunicação Você não vai resolver Problema nenhum Se está um problema Na criação Dos seus filhos Um problema Financeiro Dentro de casa Pra que isso se resolva Você tem que sentar E conversar Mas o primeiro problema Que você tem Já é A falta Ou a má comunicação Então Depois de Jesus Entrar na história De uma família Pra mim O desafio O número um Das famílias É aprender Os segredos Para uma boa Comunicação E no texto Que a gente acabou De ler E em outros textos Que a gente vai ler aqui Você vai ver Uma preocupação De Deus Com a nossa forma De falar Deus está preocupado Interessado Na forma Como a gente fala Como a gente conversa Como a gente trata As pessoas A gente lê o texto Que diz Que a nossa maneira De falar Deve ser Quando agradável Sempre Olha o desafio Sempre Não é na maioria Das vezes Sempre Agradável Então Quais seriam Esses segredos Para ter uma Comunicação eficaz Na faculdade Em casa Na igreja No trabalho Em qualquer lugar Especialmente Dentro de casa Primeira coisa é Ouça Com Atenção Tiago capítulo 1 Verso 19 Diz Todo homem Pois Seja pronto Para ouvir Tardio Para falar E tardio Para Se irar Então a Bíblia Está dizendo Mais uma vez Que eu devo Estar preparado Para ouvir E eu devo Falar Menos Eu acho Que você merece Falar isso Para a pessoa Que está perto De você Diga Fale Menos Tem gente Que aproveita Para falar isso Para o outro Para a esposa Para o marido Fale menos Gente Ouvir as pessoas Com atenção Sempre foi Um desafio Para nós Sempre Qualquer época Por quê? Porque depois Que o pecado Entrou Nós temos A tendência De sermos Egoístas E a gente Gosta muito De falar Mas não gosta Muito de ouvir Porém A nossa geração Está enfrentando Um problema grave Isso piorou Absurdamente No nosso tempo Intimidade Ou seja Dentro de casa Mais você Tem coragem De ser Mal educado Então Eu já vi Muito Irmãos Gente dizer Assim Pode falar Que eu estou Te ouvindo E olhando E olhando Para o celular Pode falar Eu estou Te ouvindo Agora Eu nunca vi Ninguém Dizer assim Enquanto eu estiver Conversando Com você Pode ir mexendo No celular Isso eu nunca vi Alguém dizer Eu vou falar E você vai mexer No celular Mas eu já vi Gente Tá Não Pode falar Eu estou te ouvindo Ou então Aquela agonia Fica perto da gente Mas assim Termina logo Que eu quero sair Eu quero mexer No celular Parece que está Assim preso Ou então As pessoas Começam a ouvir De longe Eu vou confessar Um pecado Uma vez Eu fui para o banheiro A minha esposa Ficou na cama Conversando comigo E eu levei o celular E eu fiquei Naquele automático Sabe como é que você faz Aham 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 Mas tem uma hora Que o aham Não combina Com o que está sendo falado E aí ela falou Você está no celular Né Hum Estou no celular Porque a gente Está com esse problema A gente fica conectado A gente não olha no olho A gente não para Para ouvir As pessoas com atenção É impressionante Irmão Senta na mesa De refeição Uma família Já é difícil hoje Por causa da vida corrida Que a gente tem A família Parar Sentar E comer junto E há uma estatística Dos Estados Unidos Que diz o seguinte Quando você come Pelo menos Uma vez por dia Com o seu filho Adolescente E jovem Você diminui Em 80% A chance De ele usar drogas Quando você tem Pelo menos Uma refeição diária Mas a minha pergunta é Quando raramente Nós conseguimos Sentar a mesa A família toda Para comer Adianta? Às vezes não Por quê? Porque todo mundo Senta de frente Para uma televisão Ou então Todo mundo Senta mexendo No seu celular No tablet Comendo e mexendo Comendo e mexendo Aí de repente O mais alto nível De comunhão É isso aqui Gente Gente Olha isso Aí todo mundo Olha Manda pra mim E volta Pro celular Irmão A gente está conversando Com as pessoas Telefone Não para de vibrar Até eu Quero saber Irmão Quem está te mandando Mensagem Não para de fazer barulho É incrível A gente não consegue Sabe o que a gente fez Lá em casa? A gente proibiu O celular Na mesa da refeição Porque eu mesmo Que estabeleci a lei Se eu levar Eu quebro a lei Então eu deixo Ela no quarto Carregando Por quê? Para olhar no olho Para conversar Irmão Se você não tiver Celular Já seria difícil Quem tem filho adolescente Gente Você chega para um menino E pergunta assim Como é que foi o seu dia? Ele fala Normal Não, Ricardinho Mas me conta aí Como é que foi Na escola Ué, pai Bom É um monólogo Não sai mais do que Uma cena Bom, normal Você tem que cutucar Apertar Falar Instigar Até começar Uma conversa Um diálogo E se envolve Uma televisão Um seriado Um videogame Um telefone Não há relacionamento Não há conversa Sinta um casal Deita um casal Na cama Para dormir Isso aqui é É coisa profética Você vai se ver agora Deitou os dois Cansados Jurando que vão dormir Cedo hoje Aí faz assim Ó Vou dar uma última Olhadinha Na rede social No facebook Aí os dois Estão deitados Não conversam Não oram Não tem intimidade Nada Começa a mexer Era para ser assim Olhar e voltar Já passou 20 minutos E você De repente Fala Aí o marido O que foi? Você viu Isso aqui? Olha só Fulano Aí Não acredito Pois é E cada um Volta Para o celular Deixa eu te falar Uma coisa Irmãos Nós temos necessidade De sermos ouvidos Com Atenção Por isso eu quero te aconselhar De todo coração Se você está resolvendo Alguma coisa Fala a verdade Ó Só um minuto Eu preciso responder Essa mensagem Espera aí que eu vou te dar A atenção que você merece Responde Modo avião Vira o telefone Olha no olho Marido Esposa Filho Irmão Pai Colega Pastor Discípulo E fala Olha Deixa eu te falar uma coisa Eu vou parar Para te ouvir Olhando No olho Fale menos É o que diz a Bíblia Ouça mais Ouça as pessoas Da sua casa As pessoas que você ama Dando a elas Atenção Quem gostaria De ser ouvido Dessa forma Quem gostaria Tudo que a gente planta A gente Cole Agora Além de ouvir A pessoa com atenção Sabe o que eu preciso fazer? Demonstrar Interesse no que ela está falando Porque tem gente Que parece uma múmia Você começa a contar Para ele Olha eu vou receber Eu ganhei uma viagem Para os Estados Unidos A cara da pessoa Que está te ouvindo É essa aqui Aí você fala Minha mãe morreu A minha mãe Ressuscitou A cara não muda É uma múmia É uma estátua E nós Nós não temos condição De sondar o coração De ninguém Então quando eu for Ouvir alguém Eu preciso dar atenção E demonstrar Interesse A minha cunhada Irmã da minha esposa É a número um nisso Pastora Juliana Você vai contar uma coisa Para a minha cunhada Ela para tudo Ela mexe o olho Ela mexe a sobrancelha Ela arregala o olho Tem hora que ela pega na gente E fala Não acredito E sabe irmão É tão bom Quando você conversa Com alguém Que te dá atenção E que demonstra Interesse No que você está falando Agora comunicação São só palavras Você quer ver uma coisa? Você fala para a sua filha assim Filha Você vai lavar a louça Do almoço hoje E ela faz assim Ela não falou nada Mas ela comunicou Que não gostou Essa comunicação acontece Teve um cara na minha igreja Um rapaz na minha igreja Ele já era estabelecido financeiramente Tribunal de Justiça Do DF Carro Filho Casado E tal Foi para a faculdade E aí A esposa dele Chegou em mim E falou assim Pastor Eu estou achando estranha Uma coisa no meu marido Falei O que foi? Depois que ele voltou a estudar Ele começou a trocar de roupa Foi para a academia Está se cuidando Está até escovando o dente Todo dia Comprou umas cuecas Coisas novas O que o senhor acha? Eu falei Alguma coisa Está sendo comunicada Mesmo sem ser Falada Sabe o que você faz Princesa? Vai assistir aula com ele Um tempinho Vai lá Senta do lado dele Se apresenta Para as amigas da faculdade Por quê? Porque a gente Às vezes não percebe É uma criança Que está denunciando Uma pedofilia Que é uma realidade Que acontece Com quem a gente Menos espera Criança Não quer dormir Na casa do tio Do avô Do primo Seja lá De quem for A gente acha Que é manha E às vezes Não é manha Às vezes É uma comunicação Que está sendo feita Mesmo sem ser Falada Sua esposa Fala demais Pastor Minha esposa Fala demais Minha esposa Quando eu chego em casa Conta o dia Jornal Manchete Notícia Aí você chegou em casa Um dia a mulher Está calada Aí o cara Mané Diz assim Graças a Deus Que ela está calada Não meu querido Você é sua mulher Falando Você chegou em casa Ela está calada Ela está te comunicando Algo Tem algo Muito errado Cutuca Ei O que foi Toda vez eu chego aqui Você fala 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 Não nada Não Fala mais uma vez Não tem alguma coisa Fala Ela vai Começar a falar Vai contar o que está acontecendo Você precisa sentir Discernir O que está sendo comunicado Mesmo sem ser falado Eu quero te abençoar hoje à noite Com essa graça Com esse discernimento Com essa sensibilidade Na sua casa Com seus amigos Com a sua família Com seus filhos Que Deus te dê um terceiro ouvido Para ouvir mesmo O que não é falado Quem recebe Diga amém Amém Segunda e penúltima coisa Para você ter Uma comunicação de sucesso Use as palavras certas Provérbios 25 Diz com maçãs de ouro Em salvas de prata Assim a palavra dita A seu tempo Irmãos Não tem quatro anos Que eu descobri uma coisa Que poderia ser Ter mudado a minha vida Se eu tivesse descoberto Mais cedo Eu descobri que o grande problema Na comunicação Não é O que você fala O grande problema Na comunicação é Como Você fala E sabe como é que são as pessoas? Tem dois tipos Eu vou ficar desse lado aqui Para falar do primeiro tipo Depois eu vou para lá Primeiro tipo de pessoa É a turma da verdade É a turma da sinceridade Conhece gente assim? Falo mesmo pastor Falo Não tem negócio de levar Recado não E esse pessoal aqui É muito franco Muito direto Muito sincero Muito verdadeiro Qual é o problema Dessa turma aqui? O problema dessa turma É que fala Descendo a marreta Esse pessoal aqui Não é muito De falar Tranquilo Não é muito De falar De um jeito É assim Você imagina Olha Para você entender Imagine um camarada Entrando num consultório E aí o médico Está lá E ele fala Doutor Qual é o meu diagnóstico? Preste atenção Olha Qual o seu nome? Fulano de tal Você tem câncer E vai morrer Próximo Deixa eu te fazer uma pergunta O que o médico falou É verdade? É culpa dele O cara está doente? É culpa dele O cara morrer? Mas o camarada Vai ficar com raiva dele? Por quê? Não é pelo que ele falou Mas é Como ele falou E eu não sabia disso Irmão E eu perdi Foi muito amigo E muito ovelha Por causa disso Porque entrava o crente No meu gabinete Eu começava a ouvir O indivíduo falar 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 Já sei Isso é problema E aí sabe o que eu fazia? Eu vou usar um termo Para você entender É como se eu operasse a pessoa Mas eu operava assim Segurava o camarada Pegava um bisturi Rasgava Enfiava a mão Arrancava a doença Costurava Pó, fura fogo Pronto, está curado meu irmão O cara levantava revoltado Com ódio de mim Eu chegava em casa e dizia Amor, esses crentes Não gostam de pastor Que fala a verdade não Esses crentes Que é pastor Que engana Que mente Que enrola Sabe Eu falei a verdade Olha lá Aí eu perdi a pessoa Perdi o amigo Por falar a verdade E eu aprendi Eu entendi Que o problema Não é falar a verdade Tem que falar a verdade Mas tem que falar com Amor Carinho E jeitinho Essa turma aqui Vê alguém caindo no buraco Ele não sabe correr lá E segurar Falar Olha, cuidado com o buraco Eles gritam Olha o buraco Olha o buraco aí Seu burro Aí o cara Não cai no buraco Não Mas fica com ódio Por maneira que você falou O susto que tomou Igual muitos aqui Assustaram Aí tem a turma Do lado de cá Essa turma aqui Irmãos Não gosta De falar O problema Desse pessoal aqui É que eles não confrontam Eles não falam Eles estão vendo a pessoa Mal Mas eles não gostam Não pastor Não quero meter na vida de ninguém Ninguém desmete na minha vida Problema dele E ele está vendo Que a pessoa está mal Está doente No sentido espiritual Emocional Não fala nada O cara está indo Para o buraco Ele fica assim Vai cair Vai cair Vai cair Caiu O cara cai Morre O outro fala Rapaz Você viu que o cara ia cair Não Caiu Morreu Mas morreu Meu amigo A máxima Para eles É essa daqui Entendeu O problema é não ter Chateação Esse médico aqui Vê o indivíduo entrar Fica com dó dele Da família E aí Doutor Diagnóstico Rapaz Não Está tudo bem Pode ir embora Está tudo bem Está O cara fica sem entender Está saindo E fala Só uma coisa Viva a vida Rapaz Você não sabe Do amanhã Mas ele não fala Você sabe Como é que são Essas mães aqui A mãe do lado de lá Quando ela vê a cama Bagunçada Ela grita Eu vou te matar A mãe do lado de cá Diz Vocês querem me matar Né gente Sabe qual é o problema Irmão O problema é que a gente Tem um grupo Que não quer falar a verdade Porque acha que vai perder O amigo Vai ferir E não tem que se meter E um grupo Que fala Mas fala Sem anestesia Sem nada Presta atenção no que eu vou te falar Existe uma forma De você falar a verdade Com amor Carinho E jeitinho Você pode falar isso comigo Amor Carinho E jeitinho Irmão 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 Ninguém tem vontade De ser operado Só quem está doente Só que se você disser Você vai morrer Ou vai ficar com dor Tem que operar Mas se a gente vai operar Alguém que precisa ser operado O que todo mundo faz Antes de operar Dá uma Anestesia E esse é o nosso mal A gente opera as pessoas em casa Emocionalmente A esposa O filho Mas não opera Não anestesia Sai rasgando E eu vou te ensinar hoje Como é que você vai Tratar isso Anestesiando Resolvendo o problema Seu marido foi grosso com você Seu irmão foi bruto Sua filha está bagunceira em casa Pastor, como é que eu trato isso? A de lá Quer gritar Brigar Acontecer Essa aqui não quer tratar Tem que tratar Se tem um problema Tem que falar Quer ver uma coisa? Vamos dar o exemplo do marido Foi bruto Foi grosso, pastor Comigo O que eu faço? Você pega Entra no carro e fala Querido Primeira coisa Anestesia antes de operar Você vai operar ele Mas você vai anestesiar Querido Eu quero te fazer um elogio sincero hoje Ué, pastor Mas eu vou elogiar o camarada Que me deu um coice Vai Você vai elogiar o que ele merece Elogiado Pastor, meu marido é bruto Mas pensa num cara de Deus Ou pensa num cara Pai extraordinário Provedor da casa Trabalhador Íntegro Ele tem coisa boa Com certeza E você vai falar da coisa boa A sua filha Tá bagunceira? Tá Lá em casa eu peguei minha filha mais velha Eu falei Princesa Olha como é que faz Linda Papai tá tão feliz com você na faculdade É papai Nossa, você não reprova Você não fica de recuperação Você não dá trabalho Não sei nem Nada de você Só vem coisa boa Eu estou felicíssimo Com o seu desempenho na faculdade O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo? Anestesiano É verdade o que eu estou falando? Sim ou não? É Agora presta atenção Primeiro Você vai anestesiar E tem que lembrar A anestesia dura pouco tempo Então a operação tem que ser Rápida Segundo Existe uma coisinha Que anula o efeito da anestesia O que que é? Mas Quando você fala pra alguém Olha você é bonito Mas Eu até namoraria com você Mas O mas Quebra tudo A nossa mente Não aceita o mas O que que a mente aceita? Contudo Entretanto Porém Todavia Mas o mas não Então você não pode usar o que? Mas O mas anula A anestesia Linda você Maravilhosa Aluna extraordinária Contudo A gente está com problema Aqui em casa Ué pai O que que foi? Princesa Seu quarto É uma bagunça E a gente já falou Que você desse quarto Eu estou o que? Operando Com amor Carinho Jeitinho Nada de ignorância Quando você sai De uma operação O que que o médico Passa pra você Entre outras coisas? Um analgésico Pra você não sentir dor A gente começa Sempre a tratar um problema Com algo positivo Mete o negativo no meio E termina com positivo Como é que normalmente São dentro das casas? Eu cresci assim né Fazia uma coisa errada Burro Preguiçoso Bocuda Ignorante Nervoso E o pior é Quando o pai e mãe Vai falar do filho Se for coisa ruim Fala assim A sua filha aí ó Porque o DNA ruim É da sua família Olha aí o seu filho aí Olha o seu filho Não é? Que a gente faz Agora olha aqui ó Princesa Você é nota 10 Na escola Seu quarto Não está legal Por que O seu quarto Está bagunçado Se você Não é Preguiçosa Você não tem que falar O que a pessoa está sendo Você tem que falar O que você quer Que ela seja Você não tem que falar Do DNA dela Antigo Tem que falar Do DNA dela Agora que ela tem Jesus Pensa num cara brigão Pensa num cara nervoso Pensa num cara que foi expulso De acampamento de igreja Eu Brigão Brigava na rua Brigava Tudo quanto é jeito Em Brasília Meu cunhado Quando me conheceu Ficou com medo de mim Um ano Só pela fama que eu tinha Eu já convertido Aí essa daqui Começava a dizer pra mim Por que você está falando assim Se você não é nervoso E eu dizia Claro que eu sou Maíla Ela dizia Não é Eu dizia Sou Já estava ficando nervoso De falar isso E ela dizia Não Você não é nervoso Comigo Você não é E ela falou tanto Irmão Que eu acreditei Porque ela ativou Um DNA diferente em mim Porque a Bíblia diz Que depois que você vem Pra Deus Pra Jesus Você é uma nova Criatura Então pai Mãe Amigo Irmão Pastor Você é responsável Por gerar Despertar isso Ô meu amor Você é maravilhoso Você é provedor Você é um pai Excelente Contudo Você foi grosso Comigo Hoje Eu queria saber Por que você está fazendo isso Se você não é assim Ou então Eu estou conversando com você Porque eu tenho certeza Que você vai mudar Ricardinho Por que você bateu no seu irmão Você não é de bater Josué Por que você mentiu Você não é mentiroso A Bíblia diz A Bíblia diz Irmãos Que a sua palavra Tem o poder De gerar vida Ou Morte Eu tenho que tomar cuidado Com o que sai da minha boca Eu nunca disse Que o Brasil está em crise Nenhuma vez E você é alienado Pastor não Quando alguém me pergunta E aí como é que estão as coisas Rapaz Estou enfrentando uma luta Mas já vou vencer Estou enfrentando o maior desafio Financeiro da minha vida Mas Deus está comigo E eu vou passar por isso aqui Cuidado com as suas palavras O que você está falando Da sua esposa Do seu marido Do seu filho Do seu amigo Da sua igreja Da sua nação Da sua cidade Sua boca gera vida Ou morte Terceira e última coisa Segredo para uma boa comunicação Saber quando não falar Provérbios 17, 28 Diz Até o tolo Quando se cala É tido por sábio E o que cerra os lábios Por inteligente Homens Filhos Maridos Homens Quando uma mulher Vem contar um problema Para você Ela não quer A solução do problema O que uma mulher quer? Isso é fruto Muita briga Entre o universo masculino Com o universo feminino Mãe Com filho Pai Com filha Marido Com esposa Por quê? Porque os homens Não entendem O que uma mulher quer Quando ela vem falar O que uma mulher quer? Ela quer ser Ouvida Entendida E apoiada Mas como que funciona A mente de um homem? O homem foi feito Para dar solução De problema Então imagina Que eu procuro Um amigo Para me aconselhar Com ele Sobre minha vida financeira Eu marco um almoço A gente encontra Fala de futebol Fala disso Fala daquilo Pede o almoço Daqui a pouco Eu deixo a conversa séria E falo Rapaz Estou com um problema Quero sua ajuda Ele vai parar Olhar para mim Bem sério E aí eu vou dizer assim Cara Eu estou com uma dívida E minha situação é essa Essa, essa, essa Ele vai estar me olhando Concentrado Assim, assim De repente vai falar assim Ricardo Já sei Eu vou parar Ele vai dizer Rapaz É só você fazer isso Isso e isso Nossa Obrigado Deus abençoe E eu vou lá colocar em prática Aí esse mesmo cara Que salvou a minha vida Que resolveu o meu problema Chega em casa Aí a mulher dele Amor Quero falar com você Ou a filha dele Ou a mãe dele Quero conversar com você Quero te contar um problema O que o cara faz? A mesma coisa Ele para Olha no olho A mulher começa a falar Com três minutos Que ela está falando Ele diz Já sei Quando ele fala Já sei A mulher pensa Como que ele sabe Se eu não terminei de falar? E aí ele vira e diz É só você fazer isso Isso e isso Quando ele fala isso A mulher olha para ele E diz assim Você não me entende Nossa Como eu sofri Eu dizia Não, eu entendi Não, amor Eu entendi O problema não é esse É só você fazer isso Ela fazia assim Eu ficava com a raiva Porque eu dizia assim Gente, qual é o problema Dessa pessoa? Ela está com um problema Eu já dei a solução A pergunta O que que ela quer? O que que ela quer? E eu descobri Ela não quer a solução Ela quer ser Ouvida Entendida e apoiada Por quê? Porque eu passei a ver Como é que mulher conversa A mulher chega para a amiga E diz assim Amiga, eu queria te contar uma coisa A outra fala O que que foi? Amiga, você não sabe Eu estou no meu trabalho Com problema Aí a outra fala assim Sério? É E aí ela começa a contar O problema para essa amiga aqui Aí essa amiga aqui De repente começa a falar Do problema da mãe dela Para ela E elas começam a falar Do problema uma da outra Começa a falar Do problema não sei de quem Volta nela Vai nessa E elas falam o tempo inteiro E contam e falam E falam e falam E some Esquece o que estava falando Volta no que estava falando de novo E fica nessa conversaiada E vai e vem E tal E sabe o que que essa amiga aqui Fala para ela? Ela está lá no meio da conversa Ela fala assim Eu te entendo, amiga Ela fala isso Eu te entendo Aí Elas continuam falando Essa é do problema dela Essa é do problema dela Do problema da mãe Volta no problema dela Eu te entendo E no final Sabe o que que a amiga diz? Conta comigo O que que você precisa? Eu vou lá com você É isso que uma mulher faz com a outra Aí eu fiquei olhando Falei, gente Então é isso Segredo Segredo e segredos O pastor Como é que eu ouço uma mulher? Aqui, ó Começou a falar com você Mão na coxa Ela começou a falar Você conta Um, dois, três Olha aqui, ó Tô ouvindo ela ali Um, dois, três Você faz Um, dois, três Sério? Um, dois, três Não acredito Por quê? Porque se você conversar com uma mulher E não gemer Se você não gemer Você pode estar olhando pra ela Concentrado Ela vai olhar pra você e falar assim Você tá me ouvindo? Porque pra ela ouvir É você ficar Ah, o quê? Eu evoluí muito com a minha esposa Com a minha filha E eu gemo Eu gemo Não, amor Ela falou isso, querida Maísa Não O quê? Na faculdade Eu não dei conta ainda Mas eu quero falar pra você Que não casou ainda, meu irmão Se você fizer o que eu tô te falando aqui Você vai Você pode ser horroroso Você vai casar com a mais linda da igreja Por quê? Porque a mulher quer isso Então deixa eu te contar O que que você faz? A menina começou a conversar com você Sua filha, amiga, mãe Começou a conversar com você Sabe o que você faz? Vai olhando Vai gemendo De repente você fala Mas deixa eu te contar uma coisa Que aconteceu comigo Se você Enquanto ela estiver te contando um problema dela Contar um problema seu Meu Deus Ela vai dizer Meu Deus Esse é o cara Ele é demais Ele é meu amigo Você entendeu? Aí Você geme Geme Conta problema Se você tem essa capacidade Que eu vou desenvolver ainda Aí o que acontece? Ela vai começar a repetir Mulher, repete Mas repete mesmo Por quê? Porque ela acha que a gente é meio burro E que a gente não está entendendo Então quando ela começa a repetir É hora de você falar assim Ah Entendi Porque ela quer ser ouvida e Entendida Quando ela acabar de falar Aí você dá um abraço nela Estou contigo, meu amor Vou orar pra você Oh, linda O que que você precisa? Amém e tal Aí você espera uns cinco minutos Sai de perto Dá uma volta Bebe um ar Aí você volta nela E fala assim Querida Qual é o ponto aqui? Saiba quando falar E quando Não falar Agora é a hora Estava pensando O que você me falou O que que você acha? Agora você vai dar a Solução De você fazer isso Isso E isso Joga a solução Vaza do ambiente E ela vai fazer E vai dar certo E glória a Deus Cadê as irmãzinhas Por favor? Posso falar Pastor disse que é pra eu pregar Como se fosse na minha igreja Irmã Quando um homem Um pai Um marido Um namorado Um irmão Um homem for falar com você Com todo respeito Cala a boca A gente não dá conta De falar com outra pessoa Falando não Você pode ver Quatro homens conversando Um fala Três ouvem É um cara falando E três assim Agora vê quatro mulheres falando Todas falam ao mesmo tempo E elas se entendem É incrível irmãos É uma mente muito diferente Eu já vi Duas mulheres conversando aqui Duas mulheres conversando ali Assim ó Duas aqui Duas ali Ah tem uma coisa sobre isso aí Amiga Ela tava ouvindo Aqui Aí O que que o homem quer? A solução Aí a gente começa a falar Então amor Aí não sei o que Aí ela Ai meu Deus Quando tu fala ai meu Deus Eu paro Aí eu fico olhando ela Não continua E eu penso Por que que você abriu a boca então? Porque toda vez que você fala Eu penso que vai vir o que? A solução Porque o homem quer o que? Você quer ver uma coisa Que mata o homem de raiva irmão? É quando um cara tá contando um negócio A mulher vira e fala assim Ô bebê Meu Deus do céu Eu vou lá falar com o seu chefe Tá doida? Tá maluca? Não quero que você vá em lugar nenhum não Eu só quero que você me dê a sua opinião Pra ter a solução Então irmã Você vai ouvir um homem Com a mão na coxa também Você põe a mãozinha na coxa aqui Olha pra ele E rasgue a sua coxa Aperte Mas se controla Calada O máximo que você pode fazer É igual uma coruja Isso aqui É o máximo Aí você ouve A hora que você tiver a solução Você faz o gemido Ah Parei Ó Eu acho que é só você fazer isso Isso e isso Pronto Acabou Outra coisa irmã Mulher não entende Que o homem tem uma criança Dentro dele Não entende A gente brincava de carrinho Agora brinca de carrão Irmã Só trocou Trocou o tamanho do brinquedo Eu tava em Curitiba Um tempo desse Um pastor amigo meu Com um relógio desse tamanho Eu não aguentei Falei rapaz Eu tenho um relógio igual ao seu Mas eu não posso usar Ele falou Por quê? Porque eu falei O meu é de parede O pessoal Eu fui numa igreja E o pastor tinha uns 60 pá de sapato É roupa É preocupado com isso Com relógio Não sei o quê O cara compra o videogame Dizendo que é pro filho E joga mais do que o menino Eu já vi Homem com 40 anos Jogando com o filho De 9 anos Faz o gol do FIFA Ganha e grita Uhul Uhul O menino chora Irmã São duas crianças Jogando Irmã Aí lá vem o cara Com a ideia Sobrenatural De ficar rico Porque todo homem Numira uma vez na vida Tem uma grande ideia Pra ficar rico Eu chamo esse momento De Helma's Airline É o momento do homem Viajar na maionese O que a maioria Das mulheres faz Quando o homem Vem com uma ideia De ficar rico De fazer uma viagem Sem dinheiro De sair sem dinheiro A mulher não tem paciência Quando ele começa Parece uma criança Ele vem com aquela ideia Amor Agora eu vou ficar rico E tal Eu queria fazer um negócio Assim Vender a casa Tudo empolgado Aí a mulher Tá louco E Dá uma tesourada Não faça isso O homem tem dificuldade De se abrir Se você der uma tesourada Ele vai se trancar O que eu faço então Falei pra uma irmã Da igreja Pastor Meu marido Dia 28 29 Não tá dormindo Porque não tem dinheiro Pra pagar a conta Recebe o pagamento Quer viajar O que eu faço Com uma criatura dessa Eu falo Minha filha Quando ele entrar na sala No quarto Na cozinha Te contando Que quer fazer a viagem E não sei o que Entra no avião com ele Fecha o olho Vamos pra Maceió Bora Deixa o menino falar Quando seu filho Vem te falar Que vai ser jogador De futebol Astronauta Presidente Você fala Que você é ridículo Menino Você faz isso? Não faz Você dá corda Dá corda pro seu marido Deixa ele te ouvir Deixa ele falar Você vai ouvindo Vai ouvindo Vai ouvindo Aí daqui a pouco Ele vai falando Vem intenção positiva Meu Deus Meu marido Quer me levar pra Maceió Meu marido me ama Meu marido quer me deixar rica Que marido maravilhoso Olha que homem tremendo E vai com ele Vai com ele Quando ele terminar De falar tudo Que ele tá na emoção O momento Helman Serline Dele Aí você vira E faz uma pergunta Pra ele Agora é a hora Depois que ele Falou tudo Sem ser Tesourado O que você faz? Você fala Querido Eu queria te fazer uma pergunta Eu adorei essa ideia Adorei Meu sonho é evangelizar o Mickey Mas eu Mas eu queria te fazer uma pergunta Você recebeu aumento de salário? Porque do mesmo jeito que o homem é emoção Ele é Razão Não Seu pai morreu? Deixou herança? Não Você achou dinheiro? Ganhou dinheiro? Não Ô lindão Essa ideia é linda Maravilhosa Só não é a Ora Pronto Sem Precisar Ô amor Vou fazer uma sociedade Com meu irmão Com meu irmão Você é doido Não faça isso não Não tosa não Porque ele vai começar A fazer as coisas Sem te conversar com você Não vai te contar Seu filho não vai te contar as coisas Seu marido não vai te contar as coisas Vai fazer Vai ouvir outros Por quê? Porque ele não vê em você Alguém que ele pode Falar Saiba a hora de falar E a hora de não Falar Você quer ver? Essa meninada que depende do pai Pra ter dinheiro Não sabe a hora de pedir O cara tá nervoso Pede dinheiro O time foi rebaixado Pede dinheiro Final de mês Pede dinheiro Tem que saber a hora É pagamento Você quer ver? Eu não sou corintiano Mas o corintiano É campeão brasileiro Olha aí Ó Uma bobeira da vida É um filho Torcer pro time Diferente do pai Só quando O tio é mais rico Que o pai Aí vale a pena Né? Eu torço pro Vasco da Gama Porque a Bíblia diz Eis que estou com Vasco Todos os dias Até a consumação do século Está escrito, né? Então Meu cunhado é flamenguista Mas eu tenho um pouquinho Mais de dinheiro Do que meu cunhado Então eu tô trazendo Meu sobrinho Dando dinheiro Dando bala Entendeu? Então se seu tio é mais rico Beleza Mas se não Torce pro time do seu pai Por quê? Tá seu pai na sala Vendo o Corinthians jogar É agora que pode ser campeão Tá o menino lá Coringa, coringa Pai, o pai e tal Gol, ganhou É campeão Pensa no momento Que o homem não tem razão nenhuma É só emoção Uhul Yes O moleque vem Pai, coringa É meu filho Pai, o quê? Me dá senho Pai, toma, garoto É a hora de Dar a facada Você tem que saber A hora de falar E a hora de não Falar Então diga assim comigo Ouvir com atenção Usar as palavras certas E saber Quando não falar Irmão Olha esse texto Põe por favor o texto Provérbios 13, 3 Olha o que a Bíblia diz O que guarda a boca Conserva a alma Mas o que muito abre os lábios A si mesmo Se arruina O que que tá dizendo a Bíblia? Quando você fala demais Você se destrói Quando você fala menos Você protege as suas emoções Quem fala demais Quem fala demais Expõe a alma Quem fala de menos Conserva Protege A alma Quem muito abre os lábios A si mesmo Se destrói O grande desafio Irmãos Na comunicação No relacionamento É o que Deus jogou pra nós No texto A sua maneira de falar Deve ser quando agradável Sempre Sempre agradável Isso é Bíblia Isso é ser espiritual Isso é ser crente Temperada com sal Para saber como devemos responder A cada um Especialmente as pessoas De dentro da nossa casa Marido Esposa Filho Porque as vezes Eu sou educado na rua Sou obrigado É homem Com homem Vai dar briga Ou então Não tenho intimidade Eu me seguro Pra não falar Mas quanto mais liberdade Mais fácil É eu não viver Esse princípio Então Que você No nome de Jesus Na faculdade No trabalho Na igreja Com os parentes Especialmente Com os dentro da sua casa Seja uma pessoa Que se comunica Que se comunica Bem Ouça com atenção Use as palavras certas E saiba Quando não Falar Vamos fazer uma oração Você pode ficar de pé No seu lugar Sinceramente O que você ouve Da sua família O pastor Eu ouço Que eu não converso A reclamação Da minha casa É que eu não converso Que eu não falo Que eu sou calado Que eu vivo no celular É o que meu pai reclama É o que minha mãe reclama Acredite Em mim A falta De comunicação Ou a má comunicação Destrói famílias Problema pastor Meu Não é não falar não É não saber o jeito de falar Problema pastor É que eu não sei ouvir Problema pastor É que eu não sei A hora de ficar calado Então Eu quero te pedir agora Que você feche seus olhos E ofereça uma resposta Para Deus Qual parte dessa palavra Tem a ver com você Para que hoje Final de 2017 O 2018 Seja diferente Todo mundo fica espantado Como você cresceu Na forma De se comunicar Com as pessoas Fale com Deus Por favor Ore a Deus Peça a ajuda de Deus De Jesus Quando Moisés Foi argumentar com Deus Que ele não sabia falar Deus falou Quem foi que ventou a boca Irmão Você não tem ideia Eu não sou crente Eu não sou de um lar cristão Melhor dizendo Eu não tenho pedigree Eu nasci no meio da loucura Meu pai Usuário de droga Uma confusão Na minha casa Meu pai Separou da minha mãe Pensa no inferno Eu fumei maconha Com meu pai E hoje Deus restaurou A minha vida E nos tem levantado Para abençoar famílias Por quê? Porque ele é poderoso Ele muda a história Ele muda a história Ele muda a história Eu fui liberto Das drogas Liberto do álcool Liberto da prostituição Hoje tem uma família Abençoada Graças a Deus Você pode ter isso Com certeza Primeira coisa Chama Jesus Para dentro da sua casa Da sua história Do seu coração E agora eu quero que você ore Deus me ajuda A ter domínio próprio Sobre o meu celular Sobre o whatsapp Sobre as redes sociais Eu quero dar atenção Para minha mãe Para o meu pai Para o meu filho Para a minha filha Eu quero ser educado Com as pessoas Fale com Deus Agora Ofereço uma resposta Para Ele No nome de Jesus No nome de Jesus Aleluia Jesus Obrigada Por esse privilégio Que nós temos De estar aqui Na sua casa Porque a tua bênção É sobre nós Pela tua bênção Sobre a nossa família Levanta a sua mão Aqui Essa noite Você que quer Uma unção especial De Deus Sobre a sua casa Sobre a sua família A sabedoria De Deus Para falar Com sabedoria Levanta a sua mão Em nome de Jesus Pai Muito obrigada Pelo meu irmão E a minha irmã Que levantou a sua mão Vem sobre nós Mesmo com essa graça Que essa palavra Que nós recebemos Essa noite Senhor Possa Em nome de Jesus Descer para o nosso coração Ser uma prática Ajuda-nos Espírito Santo Nós oramos agradecidos No nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe você E a sua família Deus tem para você Uma família de sucesso Meus queridos Deus abençoe Pega na mão de alguém Do seu lado E fala assim A sua família É um sucesso Declara assim A boa obra Que ele começou Ele vai completar Deus te abençoe Muito, muito Pastor Querido Obrigado pelo carinho Pela honra O material vai estar ali Do seu lado Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe